Você sabia que a construção da sua casa pode ser mais sustentável? Além de ajudar o planeta, você pode também salvar o seu bolso? Meu nome é Jaqueline Siebet, sou arquiteta. E neste vídeo eu vou falar para você sobre soluções sustentáveis para a sua obra. Quando você estiver fazendo o seu projeto com o seu profissional, lembre-se de inserir nele aspectos da arquitetura bioclimática. A arquitetura bioclimática leva em consideração no seu projeto as condições climáticas do local. Sol, chuva, ventos. Minimizando os impactos ambientais e reduzindo o consumo energético. Quando você constrói a sua casa posicionada corretamente em relação ao sol, ela não vai ficar nem muito quente e nem muito fria. Você vai economizar dinheiro com ar-condicionado e com o uso de lâmpadas durante o dia. Aberturas no tamanho certo e no local correto contribuem para o conforto térmico e o bem-estar dentro da sua casa. Outra ideia muito legal é utilizar a radiação solar para gerar energia elétrica e aquecer a água do seu banho. Essa é uma tendência que está se tornando cada dia mais comum e mais barata para ser implantado. A instalação desses equipamentos na sua casa, além de valorizar o seu imóvel, ela torna a manutenção da sua casa mais barata. Esses equipamentos costumam ter a garantia em torno de 20 anos. E aproximadamente com 7 ou 8 anos, esse equipamento já se pagou. E a partir daí, ele gera uma economia real para você. Outra ideia muito simples é a captação da água da chuva. Através de tratamento, você pode utilizá-la para usos não potáveis, como dar descarga no banheiro, lavar quintal ou regar o seu jardim. E esse é um investimento que não é tão caro para você implantar na sua obra. Enquanto você está construindo, pense em reutilizar os materiais da sua obra para outros fins não convencionais, como o isopor da laje para fazer isolamento térmico, por exemplo. Quando a sua casa estiver pronta, a separação do lixo deve ser considerada, especialmente o lixo orgânico. Ele pode virar adubo para a sua horta, o seu telhado verde ou o seu jardim. Falando em telhado verde, horta, jardim, também temos que pensar em um paisagismo produtivo. O paisagismo produtivo consiste em criar paisagens que possuem múltiplas funcionalidades, como gerar sombra, alimento e conforto acústico. Gostou dessas dicas? Eu estou super afim de conversar mais com você sobre esse assunto. Você pode conversar comigo em todas as minhas redes sociais ou deixar um comentário nesse vídeo. Muito obrigada por assistir, te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa que você sempre sonhou.